Estamos na cobertura da abertura da programação de Natal 2015 aqui em Capão da Canoa em frente ao prédio do Centro Administrativo Municipal Ângelo Magiboff, prédio da Prefeitura de Capão da Canoa uma programação intensa e com grande participação do público onde tivemos culto ecumênico através da Igreja Católica, Igreja Assembleia de Deus tivemos na sequência a apresentação da renomada Orquestra de Teutônia, bastante aplaudida pelo público e a inauguração oficial do Chafariz de Águas Lançantes e também do Guime do município de Capão da Canoa ao meu lado, à minha direita, o prefeito Valdomiro Novaschi, à minha esquerda, a secretária de Turismo Regina Vittmarques Prefeito Valdomiro, esse momento especial é para a sua administração na abertura da programação de Natal Tudo bem, prefeito? Tudo bem, boa noite a todos, foi um momento especial sim para a nossa população aqui de Capão da Canoa para nós também, é uma satisfação muito grande quando a gente se programa para que possa fazer um trabalho voltado à comunidade para representar o nosso município isso nos traz satisfação e traz alegria muito grande no nosso coração e isso não é para nós, a administração, isso é para a população de Capão da Canoa mas com certeza com contribuição de todos os secretários e a secretária Regina, que é a secretária de Turismo que é incansável no seu trabalho, a gente só tem a agradecer e eu quero neste momento deixar aqui uma mensagem a todo o povo de Capão da Canoa aos veranistas, moradores que esse Natal seja um Natal de muita prosperidade, muita felicidade, muito amor no coração que abraça o seu semelhante e pelo menos um momento de carinho nesta crise que nós estamos passando no nosso país mas que nós possamos também transmitir esse amor e esse carinho à nossa população e os nossos veranistas, os nossos contribuintes de Capão da Canoa fica aqui o meu abraço e meu muito obrigado a todos Obrigado prefeito, secretária de Turismo, Indústria e Comércio Regina Witt Marques valeu todo o esforço, todo o empenho, todo o trabalho ao longo dos últimos meses, nesse momento especial agora de inauguração abertura do Natal, tudo bem? Olha, tudo bem, conforme o prefeito falou, é emocionante a gente como gestor público tem o compromisso de oferecer para a sua cidade o que há de melhor o prefeito Waldomir Novasco e o vice Atilar são muito sensíveis a tudo que a gente possa proporcionar de alegria, de entretenimento, de luz e de vida para Capão da Canoa nós temos a parceria de todos os nossos secretários são pessoas comprometidas em oferecer à cidade esse espetáculo que hoje todos estamos assistindo estou extremamente feliz, realizada como ser humano e como gestora pública dessa administração que prima para dar aos caponenses toda essa alegria todo esse louvor do Natal porque se a gente der as mãos, certamente as coisas prevalecerão e tudo sai a contento de todos por tudo isso, uma noite emocionante como essa desejo a todos os caponenses, aos meus colegas secretários ao nosso querido prefeito e vice Atilar todas as bênçãos de Deus que Deus possa nos fortalecer e nos guiar num caminho que eu tenho a certeza ainda será muito lindo para todos nós Para finalizar, secretária Regina depois do sucesso aqui da abertura da programação de Natal expectativa muito grande através do prefeito Waldomir, de toda a equipe e da secretária Regina com a programação do Réveillon atrações do Réveillon na Avenida Beira Mar dia 31 de dezembro, quinta-feira Exatamente, é uma emenda parlamentar do deputado Mota que nos contemplou, contemplou a Capão da Canoa através do presidente do PDT, Adriano Novaski veio essa emenda para a Capão da Canoa e nos presentearam com Taeme e Tiago então esse show vai ser um show espetacular um show de fim de ano logo a seguir vem a Queima de Fogos e depois o DJ Frederico Barco e ainda um DJ nosso, né? que é o Jäger de Lajado então quer dizer, teremos uma diversidade de atrações que certamente contemplará a todos Obrigado, secretária Regina Muito obrigada a todos vocês e aguardamos a todos para o nosso Réveillon Parabéns, secretária Regina parabéns, prefeito Valdomiro cobertura do nosso programa aqui em frente ao prédio do Centro de Administração Municipal Ângelo Magiboff prédio da Prefeitura na programação de abertura do Natal em Capão da Canoa